Bom dia galera, bom dia, bom dia, bora de novo, bora de som dos inscritos, mais um, agora é o som do Gabriel O som do Gabriel é a Trio, Trio do Coz, nome diferente né, Trio do Coz aí pra vocês É um somzinho trio amarelinha com toda Triton, grave 18, médio de 12 e o drive da TRD 550 parece Esse aí é o drive da Triton TRD 505, tá aí o somzinho dele aí, vai mostrar bacana aí pra nós Tô fazendo aqui a ediçãozinha, mas vai sair agora o vídeo pra vocês, a mesinha aí A mesinha igual a minha e um toca CD, dois dinhos né, um, como é que fala, um DVDzinho bacana Tá aí pra você aí, o Gabrielzão da Trio do Coz, falou galera Galera, ontem eu fiz o teste de novo dos Triton com o 3K3, a treta foi com um profissional, foi com o Alisson CD, processador O rei do processador, meu fera aí que alinha meu som, deu uma alinhadinha no som e a gente levou a caixa de grave E fizemos o teste de novo e agora foi a revanche né, amanhã eu solto o vídeo, amanhã depois eu vou editar bacana aí pra vocês Falou galera, segue o vídeo aí do Gabriel do Trio do Coz E aí galera que segue o canal do Charmosinho Vim aqui mostrar um pouco do meu projeto pra vocês, uma caixa Trio Esse não é meu primeiro projeto, já tive uns dois Trio antes desse aqui E esse lá que tá atrás é o meu atual agora No começo do vídeo eu esqueci de falar o nome do meu som O nome do som é Trio do Coz Ouso tá ali, tô notes Eu tô ali, tá vem Trio legal E aí Me Me E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 controle aqui da central de led na multimídia e o controle da mesa de cabo aqui 15 metros por rack morro e esse meu sistema aqui é um grave de 18 da triton um médio de 12 de 620 da triton também depois eu vou trocar para um mg 920 igual charmosinho aí é que eu uso um ST400 E aí E aí